As notícias da Assembleia Legislativa mais próximas da população. O Parlamento catarinense deu início a um novo ciclo na hora de divulgar as ações em defesa dos catarinenses. Uma coluna semanal, produzida por jornalistas da Agência de Notícias da Assembleia, vai circular pelos 295 municípios do Estado. Isso será possível graças a uma parceria com a Associação dos Jornais de Interior, de Santa Catarina, Adjore e Associação de Diários de Interior, ADI. Pela capilaridade dos jornais, e é um convênio estabelecido com jornais de todo o Estado, desde o lado extremo-oeste, passando ao extremo-sul, nordeste, meio-oeste, serra catarinense, é atingir o maior número de catarinenses possível. Somente Adjore conta com uma tiragem semanal de cerca de 340 mil exemplares. A instituição comemorou a consolidação do convênio. A Assembleia Legislativa, então, terá uma nova ferramenta, um novo canal de comunicação para fazer com que a informação do Parlamento chegue aos catarinenses. Já pela ADI, cerca de 200 jornais vão levar as notícias do Parlamento catarinense de forma compilada. Com isso, todas as regiões de Santa Catarina estarão abastecidas. O convênio já existe com rádio, com televisão. Agora ela chega com jornal, pelo menos uma vez por semana, ela vai estar publicada em jornais diários ou em jornais semanários. E em tempos de pandemia, distanciamento social, todas as plataformas serão beneficiadas com o convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e as duas instituições que reúnem os principais jornais em circulação em Santa Catarina. Seja no jornal impresso, seja no computador ou no smartphone, as notícias da Assembleia Legislativa vão chegar para mais de 2 milhões e meio de catarinenses. E as primeiras notícias já foram publicadas nesta semana na coluna Notícias da Alesc. O presidente do Parlamento reforçou a importância dos cidadãos estarem atentos a tudo que é discutido e levado à votação na Assembleia Legislativa. A coluna vai ter mais esta ferramenta de oportunizar com que o cidadão catarinense conheça o trabalho das pessoas que ele depositou o voto na eleição passada. Este é o grande objetivo.